Estamos agora inaugurando uma nova série de vídeos aqui no canal sobre castidade e modéstia. Nesse primeiro vídeo nós queremos então esclarecer a vocês sobre o que tratará essa série e a importância de tratarmos desse assunto, dessas virtudes da pureza que é a castidade, a modéstia e o pudor, que essas três estão intrinsecamente ligadas e uma depende da outra, como nós vamos ver. Essas virtudes são as que mais são aparentes depois de um ato, como por exemplo o que foi dito nos vídeos passados do ato de consagração, porque essas virtudes estão intrinsecamente opostas aos pecados que antes eram cometidos. Então por que é necessário que nós tenhamos virtudes? O que é uma virtude? Para compreendermos isso é necessário entender a história da humanidade de certa forma. Então tudo começou lá com o pecado original, o pecado de Adão e Eva. Antes a relação do homem com Deus era diferente, não é como é hoje. Então antes o homem vivia em um estado de equilíbrio, de perfeição. Período pré-lapsário, antes de queda. Havia uma relação harmoniosa com Deus e consigo mesmo, porque havia um equilíbrio entre as paixões, entre o corpo e a alma. Então é necessário compreender que nós somos um composto. Nós somos alma, mas também somos corpo. Então é como se nós fôssemos um conjunto, uma mistura de anjos e de animais. Porque nós somos corpóreos, seres físicos como os animais, mas somos também seres espirituais como os anjos. Então é como se nós fôssemos essa mistura. É por isso que o homem é uma criatura inédita em toda a criação. Tudo que Deus fez, o homem é algo inédito. Não se encontra em nenhuma outra criatura aquilo que o homem é, que é um ser espiritual e um ser físico, corpóreo. Então como nós somos seres físicos, corpóreos, nós somos seres racionais, nós devemos nos comportar como tais. Porém nós percebemos que hoje em dia isso não acontece mais. Existe uma normalidade em se comportar como animais. Muitas pessoas já não percebem mais o que é ser humano. Então antes de tudo é importante a gente compreender a dignidade, o valor e o que é ser humano. O que é ser um homem e o que é ser uma mulher. Então é importante compreender essa relação. Nós somos corpo e alma. E a nossa alma tem uma dignidade. Nós precisamos dar a dignidade ao nosso ser espiritual, que é a criatura de Deus, assim como o nosso corpo físico. É por isso que quando nós damos dignidade ao nosso corpo físico, que é o tempo do Espírito Santo, nós estamos dando dignidade também à nossa alma. Em oposição, no caso, à virtude, seria o pecado. O pecado, ele nada mais é que a queda original, ou seja, faz com que os nossos corpos e a nossa alma tenham a tendência ao pecado. Mas veja, o corpo, por si só, por ele mesmo, ele não tem a tendência. Quem tem a tendência ao pecado é a alma. É a alma que peca. Então, quando muitas pessoas dão a desculpa de que, ah, evitar tal pecado tem-se alguma dificuldade em evitá-lo por causa do corpo, a pessoa não está entendendo que não é o corpo, é a alma. Porque a alma pode ser impulsionada de duas maneiras. Ou ela é impulsionada pela graça, e a graça nos leva até Deus. Ou ela é impulsionada pelo pecado. E o pecado, ele vai atuar na alma, mas a alma vai usar o corpo para pecar. Porque, se a gente fazer a analogia com os anjos, os anjos decaídos, né, eles não têm corpos. Nenhum, na definição de Tomás de Aquino, nenhum anjo tem corpo. Ou seja, os anjos decaídos, que são os demônios, eles não têm corpo por si só. São entes espirituais. Então, como que eles pecam? Porque o pecado não está relacionado com o corpo. A alma utiliza-se do corpo para pecar. É por isso que quando, sei lá, um cachorro faz xixi na sala, você não fica, assim, chateada com o cachorro. Nossa, por que você fez isso? Você pode ficar irritada, mas você não fica, sei lá, magoada com o cachorro. Porque você sabe que o cachorro não é um ser racional. Diferente de, se um ser humano fizer a mesma atitude, você vai ter uma reação diferente com aquela pessoa. Porque ele é um ser racional, então ele tem consciência do que está fazendo. Exatamente. Por isso que é a alma que peca usando o corpo, e não o corpo que peca. Então, é de certa forma o composto. Então, nós pecamos, alma e corpo. É, a alma peca com o corpo. Então, a atitude primeira é da alma. Então, o composto é abalado. E quanto mais o pecado, porque nós temos os pecados, né? A do decálogo, o que a igreja fala. Então, nós temos alguns pecados que eles abalam tanto a alma quanto o corpo. Tem alguns pecados que eles abalam muito mais a alma. Mas temos pecados que eles são tão graves que eles acabam abalando o composto, né? O corpo e a alma. Então, quando os animais, por exemplo, tem o, né? Os animais tem os seus períodos de fecundidade e a fêmea tem o período e o macho vai procurar a fêmea, então, aquele ato que ele está fazendo ali, não é pecado para o animal. Porque o animal, ele não é um composto. Ele é só corpo. Então, ele não peca. Nós, diferente, nós possuímos alma. E por nós possuirmos alma, que nós pecamos. Assim como também os anjos, que pecaram e decaíram. Então, é exatamente isso. A alma é que peca. E a alma é que adquire a virtude, que pode ensinar o corpo a ser virtuoso. Foi depois do pecado original de Adão e Eva, que essa relação de corpo e alma se desequilibrou. Então, é como se o corpo se opusesse à alma, fosse um inimigo da alma. Por isso que São Paulo vai dizer que a carne e o espírito são como dois inimigos que lutam contra o outro. Justamente por causa desse pecado original. Então, houve um desequilíbrio. O próprio ser humano se revoltou não só contra Deus, mas contra si mesmo. Porque ele pecou contra Deus, mas todo pecado que é cometido a Deus também é um pecado cometido a si próprio. Então, houve um desequilíbrio. É por isso que é necessário as virtudes. As virtudes, elas vêm para se opor ao pecado. Então, uma pessoa virtuosa é uma pessoa que não tem pecados, ou não tem certos pecados. Então, aí surge a necessidade dessas virtudes, que nós vamos falar nessa série de vídeos. Que é sobre a modéstia, a castidade e o pudor. E essas virtudes estão muito relacionadas com esse composto corpo e alma. Porque nesses pecados que se opõem a essas virtudes, a alma utiliza principalmente o corpo para pecar. Então, na castidade, isso fica bem explícito. Uma pessoa que não é casta, ela não trata o tempo do Espírito Santo, que é o seu corpo, como, de fato, o tempo em que Deus habitará. Geralmente, a resposta da pessoa vai ser que a culpa é do corpo. Que a culpa está... Que ela não consegue ficar sem aquele ato, sem pecar daquela maneira contra a castidade. Não é o corpo, é a alma. A alma é que peca. A alma é que peca. Não tem um corpo por alguém morto. É um corpo inanimado. Ou seja, o corpo por si só não faz nada. É a alma que dá ânimo para aquele corpo, para que o composto viva. Então, é a alma que vai ter essa tendência. Essas três virtudes são as que mais nós podemos percebê-las. Porque elas envolvem também, elas envolvem também o composto. Então, por que elas são mais visuais? Porque elas estão ligadas também ao composto. Algumas virtudes, elas são muito interiores. São mais difíceis de percebê-las exteriormente. Mas essas três, nessa série de vídeos, a gente pode fazer outros vídeos sobre as outras virtudes depois. Mas esses três que nós vamos falar aqui. Principalmente porque foram os efeitos que nós tivemos depois da consagração. É, então toda virtude, ela consiste em atitudes que se realizam para que haja um equilíbrio desse composto corpo e alma. E nessas virtudes, que são as virtudes ligadas à virtude da temperança, essas virtudes estão ligadas a regular, a dominar os atos exteriores. Embora sejam essencialmente interiores, como nós vamos ver nos próximos vídeos, em que a gente vai trazer os conceitos dessas virtudes e aprofundar mais sobre cada uma delas. E veja, como criaturas racionais, nós, seres humanos, que possuímos alma, é a razão que deve prevalecer sobre as nossas paixões. As paixões são os comportamentos que qualquer animal possui. E eles são escravos de suas paixões. Porque eles não conseguem não realizá-las. Então, o que acontece nesse caso, né? Existe um desequilíbrio, porque não é a alma que domina o corpo, mas o contrário. É o corpo que domina a alma. Só que não deve ser assim, porque nós somos seres racionais. Então, a nossa razão, a nossa alma, deve dominar o corpo e não o contrário, como acontece nos animais. Embora eles não tenham alma, eles agem instintivamente. Então, é o corpo, né? São os instintos que dominam. E quando nós deixamos que as nossas paixões, nosso corpo, nos leve a fazer qualquer coisa, ou atos que são incorretos, então a gente é uma pessoa que não tem esse equilíbrio entre corpo e alma. É por isso que existe o pecado, né? Provém desse desequilíbrio. E as virtudes vêm para que isso não aconteça mais. Exatamente. Então, quando nossa alma é potencializada pelo corpo, é exatamente esse o problema. Porque o animal não tem nada que o potencialize, porque é simplesmente um corpo ali, certo? Não tem alma. Então, é um animal, ele está praticando aquelas ações que ele precisa praticar, mas, entre aspas, existe um equilíbrio ali no animal. Em nós humanos não há, porque a nossa alma acaba sendo potencializada pelo nosso corpo. E isso é o problema. É, exatamente. O corpo, por si só, ele não é um problema em si, mas a alma que peca, potencializada pelo corpo, mas é a alma que está pecando. Ela está sendo influenciada. Mas agora você consegue barrar aqueles, essas tendências e esses pecados, fazendo com que sua alma seja racionalizada. Ou seja, a sua alma domine o seu corpo. Então, consequentemente, você está colocando a razão sobre as paixões. Ou seja, é o cavaleiro dominando o cavalo, como o Paulo Paulo Ricardo, e não o cavalo que domina o cavaleiro. Então, a ordem correta é que o cavaleiro domine o cavalo. Ou seja, que a alma domine o corpo, e não o contrário. E nós sentimos necessidade, então, de falar sobre esses temas. Porque nós vemos que, atualmente, nós vivemos em uma sociedade completamente deturpada. Em que esses valores, essas virtudes, já estão quase distintos. Muitas pessoas que decidem viver a castidade são meio que ridicularizadas. Então, é uma luta, às vezes, para algumas pessoas viver a castidade. É o mundo, né? Não é fácil. É o mundo contra você. Então, nós sentimos a necessidade de falar sobre esses temas, para esclarecer, né? Você que é católico, e você também que não é católico. Porque, como nós vamos ver, os resultados que vêm de não viver uma vida casta, ou de não viver modestamente, são muito prejudiciais. Então, não é só para quem é católico, quem é um cristão. Mas, para aquele que também não é. Para que tenha uma vida digna, né? Para que tenha liberdade para pensar, para viver. A castidade, assim como as outras virtudes, é o uso racional do que vai ser futuramente o matrimônio, do que é o namoro. Então, essa racionalidade, porque nós somos criaturas racionais. Então, nós não devemos ser instintivos, ser dominados pelas nossas paixões, assim como os animais são. Então, essa é a nossa diferença. Então, se a gente se comportar como um animal, não tem diferença entre um cachorro e um ser humano. Porque ambos são movidos pelas suas paixões. Então, o ser humano perde a sua dignidade. Ele perde a dignidade como ser humano. Então, é essa necessidade de entender. E se entender, entender o que está acontecendo contigo. Porque não é simplesmente o corpo, ou se você está com um problema, ou o teu espírito. É o composto inteiro que é influenciado. Então, você precisa entender tanto o corpo, quanto a alma. Então, isso é importante que nós vamos tratar nessa série de vídeos. Então, por que tratar dessas virtudes, desses três conceitos na série de vídeos? A modéstia, o pudor e a castidade. Porque essas três virtudes são inseparáveis. Então, não é possível viver a castidade sem a modéstia. E não é possível viver a modéstia sem o pudor. Então, é necessário o pudor para viver a modéstia, a modéstia para viver a castidade, a castidade para viver a modéstia. Então, uma se interliga a outra. Sendo que essas três, então, são indissociáveis. É por isso que nós vamos explicar cada uma dessas virtudes, cada um desses conceitos. Porque, sem um deles, o pilar se desestrutura. Exatamente. E a vivência deles. A vivência dessas três virtudes. E a importância. Porque quando você barra em suas paixões, mais racional você se torna. Então, isso ajuda, inclusive, no seu caminho, se você tem uma vida intelectual, ela te ajuda também. Porque a razão predomina sempre. Então, você não é dominado pelas suas paixões. Então, quando a gente tinha nos escolásticos, lá na igreja, lá no passado, eles sabiam que a intelectualidade estava intrinsecamente ligada com uma vida virtuosa. Então, o objetivo dessa série é esclarecer essas virtudes. Agora, nesse vídeo, nós esclarecemos um pouquinho da importância dessas virtudes, devido ao pecado, devido ao pecado original e essa relação que, hoje, principalmente, está muito desequilibrada, desestruturada. Então, o objetivo é falar um pouco disso e dar dicas também de como viver isso. Então, aguardem que vão vir muitos vídeos sobre esse assunto. e compartilhem esses vídeos com as pessoas que vocês conhecem, seja cristão, católico ou não. Ou não. Clique no curtir, compartilhe e deixe seu comentário. E se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E visite também em nossas redes sociais, aqui no canal Vertas Perpétua. E até os próximos vídeos. Salve Maria!